Se você gosta de leituras doces, inspiradoras, que vão deixar o coração quentinho, então fica aqui pra ver esse vídeo, porque esse livro é pra você. Eu vim trazer pra vocês as minhas impressões sobre Aos Olhos de Zoe, da Camila Pellegrini. Oi, gente! Eu sou a Ione, do Minha Vida Literária. Hoje é dia de resenha de um livro que eu tive o prazer de ler no ano passado, quando ele estava passando pelo processo de edição pra sair numa nova publicação, que é Aos Olhos de Zoe. Ele já foi publicado uns anos atrás, e agora a Camila Pellegrini fez uma nova edição, saindo pela Increase, que é a agência literária da qual eu também faço parte. Gente, primeiro de tudo que essa capa tá um capricho, e ela traz vários detalhes que tem tudo a ver com a história, uma capa super colorida. A Melissa, que é a protagonista da história, aparece, então, aqui no centro. Ela é artista, por isso a gente tem muitos dos desenhos aqui, e o mais incrível de tudo. Quem conta essa história, quem narra a história, é a Zoe, que é, então, a cachorrinha da Melissa. E a gente pode ver aqui embaixo, ó, as patinhas da Zoe, indicando que é ela que tá vendo a Melissa aqui trabalhando. Então, de fato, uma capa que representa Aos Olhos de Zoe. O livro tá disponível em edição física pra compra na Amazon, também em e-book, ele não está no catálogo do Kingdom Unlimited. E olha, gente, eu tive o prazer de comentar, junto com outras autoras e amigas queridas, que eu admiro muito o livro. Tem comentário meu, então, aqui na orelha, junto de comentário da Eime Oliveira, autora de Invisível, e da Clara Savelha, As Férias da Minha Vida. Aqui também, na contracapa, a gente tem um comentário da Sarah Fidelis, autora de Teseu e de vários outros sucessos lá na Amazon. Bom, como eu adiantei um pouco pra vocês, o livro vai contar a história da Melissa, narrada pela cachorrinha dela, que é a Zoe. A Melissa adota a Zoe quando ela encontra ela na rua. A Zoe foi abandonada pelos antigos donos. E desde então começa essa história de amizade, de parceria entre as duas, com a Zoe tendo vários daqueles momentos bem típicos de cachorro, sabe? Assim, por exemplo, às vezes que você sai, você olha pro lado e, de repente, quando você vê, ele fez uma zona de destruir um monte de coisa. Tem várias passagens, assim, que só quem viveu sabe. Que é muito típico, né, de quem tem cachorro. Mas o livro não foca, né, simplesmente na relação das duas. Ele vai realmente contar a trajetória da Melissa. Então, no começo do livro, ela tá vivendo um relacionamento. A gente vai vendo, aos poucos, as transformações que ela vai passando. É um livro que traz uma história de amor. Se eu lesse o livro narrado pela Melissa, eu já gostaria da história, né, de ver a trajetória dela, de ver todas as coisas que a Melissa precisa aprender e descobrir sobre si. Só que, realmente, o que torna o livro especial é não ter a Melissa narrando a própria história, mas a Zoe fazendo isso. Por conta, realmente, desse olhar que ela tem. Que vai ser observador pra alguns aspectos, inocente pra outros. A Zoe, por exemplo, não consegue entender que ela foi abandonada. Como que os antigos donos, por quem ela tinha tanto carinho, puderam fazer isso com ela? E aí, a gente já vê, também, esse lado do ser humano, que é um lado tão vil, sendo revelado. Porque é de uma crueldade tamanha, você fazer isso com um ser. E, ao mesmo tempo, o livro tem uma doçura tão grande, porque é esse olhar, né, de mais puro amor, que é o que um animal pode ter, né? Então, assim, só quem tem um bichinho de estimação sabe o quanto eles são devotados a gente. O quanto é um amor puro, o quanto é um amor sincero. E a intenção da Camilla Pelegrini, em grande parte, com esse livro, foi fazer uma homenagem a esse amor e lembrar a gente, também, né, dessa forma de amor mais pura. E do quanto a gente pode se abrir a esta forma, o quanto a gente pode incorporar isso na nossa vida de diferentes maneiras e fazer esse amor se multiplicar de diferentes formas, também. Tinham passagens que eu dava risada alto, de ver, assim, algumas coisas que a Zoe faz, ou comentários que ela vai fazer, né, de coisas que acontecem, de coisas que ela, às vezes, não entende muito bem, e que causam passagens muito divertidas. Tem outras passagens que são mais emocionantes, então também é aquele livro que a gente se vê emocionado em diversos momentos. Algo que é muito interessante também é que o livro é dividido em seis partes e a Zoe tá contando essa história em algum momento da vida dela, né, que não necessariamente é aquele momento de quando ela e a Melissa se conheceram. E aí, existem coisas acontecendo nesse presente da Zoe que funcionam como uma espécie de suspense, que deixa uma curiosidade pra gente, né, pra gente saber o que que tá acontecendo naquele momento, quais são as coisas que ela está guardando, que segredos ela está ocultando e que vão ser revelados mais ao final. E aí, né, em paralelo a essa narrativa que a gente vai tendo, então, alguns vislumbres desse presente das personagens, a gente tem a história sendo contada, então, né, no passado, e vendo essa trajetória aí de vida da Melissa ao lado da Zoe. Não só, então, a gente tem muitos dos temas, né, ligado à questão do cuidado dos animais e a esse amor tão sincero, né, que eles representam. Mas a gente vai ter muitos temas ligados à autodescoberta, a um processo de amadurecimento e de empoderamento da Melissa, que é muito importante. Então, é muito emocionante ver essa jornada da Melissa também. E assim, gente, pra quem acompanha a Camila Pellegrini, você sente a autora inteira aqui no livro. Então, eu admiro muito a Camila como escritora, eu admiro muito a Camila como pessoa, como mulher, e eu via ela inteirinha nesse livro, as coisas que ela acredita, as coisas que ela defende. Tá tudo muito interligado com tudo aquilo que ela posta, com tudo aquilo que ela mostra sobre ela. Ou seja, leu o livro, gostou do livro? Vai acompanhar também a Camila nas redes sociais pra saber mais o trabalho dela. A Camila tem uma escrita que é muito sensível. Tudo que ela fala, ela fala desse lugar, né, de intimidade, de interioridade, das emoções que a gente carrega, sempre ali com nuances e com um toque de sensibilidade muito grande. E isso tá completamente presente no livro. Como eu mencionei, foi um dos livros mais doces que eu já li. Tanto pela história em si ser muito bonita e deixar a gente com esse sorriso no rosto, mas principalmente por ela ser aos olhos de Zoe. Um ser que é tão puro, tão cheio de amor e tudo isso transborda da narrativa. É uma história encantadora que vai te fazer rir, que vai te emocionar e que se você tá procurando uma leitura leve, gostosa e que só vai te trazer bons sentimentos, aposta nessa daqui que você vai encontrar tudo isso nela. E aí, vocês já tinham lido Aos Olhos de Zoe em outra edição? Vocês não conheciam? Já leram outras obras da autora? Já contem aqui pra mim nos comentários que eu já quero saber tudo. Aproveita, deixa a sua curtida nesse vídeo. Isso ajuda muito no engajamento, ajuda muito no meu trabalho. Então obrigada por isso. E pra quem tá chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder notificação de vídeos novos e me acompanha nas demais redes sociais, Instagram, Twitter, que por lá a gente tá um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo.